Galera, hoje a gente vai jogar a área 51, galera, faz tanto que eu não jogo esse jogo, então bora jogar, galera E eu tô no time dos assassinos, então, a cada um minuto, tipo esse minuto, sente um assassino Abre essa porta, eu quero passar, quero passar, corre, corre, corre Isso, vai atrás dele que eu vou matar, eu vou pegar o outro Ai galera, morri por causa da minha mãe Vou tentar de novo Aí ó, aí ó, vai ser a vingança Ó, olha, olha, tem uns bichos ali, tem uns bichos ali, tem uns bichos ali, tem uns bichos ali Beleza? Os bichos, vou entrar aqui Aqui ó, encontrei vocês Tem uma câmera aqui ó Vou entrar na banheira aqui de todo mundo Sai! É o Sonic! Ele veio! Como que ele saiu de lá, mano? Não acredito Sonic! Como você saiu de lá, Sonic? Eu vou ter que correr, eu vou ter que correr! Corre, corre, corre! Foge! 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 Eles estão atrás de vocês! Isso! Cadê? Cadê o assassino? Cadê? Vou matar alguém Encontrei uma arma Encontrei uma arma Quer ver aqui vai morrer Vai morrer na porrada Deixa eu ver, cadê? Cadê? Cadê o assassino que vai me matar? Cadê? O que é que é que eu acho assim? Cade ele? Deixa que se pegar que eu aro que tá lá em cima Cadê os bichos? Cadê os bichos? Cadê os bichos, hein? Ah não, tem uma ag Mic alltså Sai... Sai... Ai, tá difícil Essas almas estão carregando Não tá por mim nada Ah, matou Beleza Olha o outro bicho Ai, haha Matou Deixa eu ver quanto aqui tem Cadê? Vou puxar o ponto de novo Tá, fecharam o ponto Sai, sai Ai, caraca Tá, tem que dar a volta Pra, tem que dar a volta Eu vou dar a volta Vou dar a volta aqui pela Pela, pela, pelo negócio Vou dar a volta Sai Caraca, corre Ah, não, sai Sai, bicho Sai também Sai, sai, sai Sai todo Sai, seus bicho Eu vou matar vocês Vocês não é Vocês não é bala não Eu só Ah, tava quase pegando a arma Mano E eles, eles vêm Tentarem pegar Pra não matar Caraca Caraca Caraca, eu vou tentar de novo Olha, olha Olha, gente Outro minuto Será que a gente vai entrar Será que a gente vai ser Inocente? Eita, pega Posso clicar Corre Ai, ai, ai Fecha Não, não abre não Menina Onde você fez Ai, ó Bem feito Quem mandou você Fichar a porta na minha cara Ha, 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 ha Bem feito Quem mandou você Fichar a porta na minha cara Ai, caraca Corre, corre, corre Corre Vocês não vão me impedir De ficar lá em cima Não Vai Corre no, no trem Corre Corre na linha do trem Corre no trilho do trem Corre Corre, corre, corre Corre, corre Fecha, isso Vamos tentar subir aqui Ai, Pennywise Como ele entrou aqui Como ele conseguiu Caraca O que ele fez Meu Deus Meu Deus Caraca Abre isso aqui Abre Abre Eu vou tentar conseguir Corre Não, fecha Não, não fecha Não, Pennywise Eu vou te matar Ah, não Ai, haha Morreu Será que a gente vai entrar No grupo dos assassinos Vou tentar ir de novo, cara Porque esse Pennywise Tá Vou te extrair ele, mano Vou te extrair ele, mano Vou te extrair Escuta a voz do Derek Mas tudo bem, né Eu tô andando No trilho do trem Cheguei aqui no trem Sai, Pennywise Eu vou Eu vou te fechar, ó Vem Vem Não conseguiu Corre Fecha Fecha Isso, fecha Agora sim Agora Agora Quero ver Quero ver Quero ver Ele conseguir subir Haha Ele não consegue subir aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Tá Ok, ele tá aqui Ele tá aqui O bicho tá aqui Meu Deus Tenta subir Hahaha Não Tá, ok Fecha Vai, abre, abre A porta Abre, abre, abre Sai, sai, sai Sai, sai Não, sai Pennywise Ah, Pennywise Bugado Pennywise Bugado Tenta subir aí Seu Pennywise Feio Valeu, agora sim Vamos transformar Assassinos Eita Eu fui transformar Aí Transformando Witch Agora eu só quero ver Alguém me matar Correr Correr Seu pai Desse assassino Eu até chego Na empresa Vai matar Aqui Nossa Eu não consigo Cotar Isso aqui 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 Ai Faca Ai Faca Aqui Ai Tô jogando Ai Tô jogando Ai Que susto Pensei Que era um Bicho Mas eu vou tentar Subir aqui Igual Igual Aqui Aqui Do outro Pennywise Tá Não Esse Pennywise É muito burro Cara Eu não consigo Olha a cara Dele Ai Eu queria o Michael Myers Do Halloween Vou dar reset Também Quero Ó Outra cara Caraca Outra cara Vai tomar Virei um Bicho Que cobre Espefago Não posso Ter Morrer Aqui Pra você Me matar Pronto Não gostei Desse bicho Não Galera Ai Também Não Não Chato Ai Isso aqui Também Não Quero Sonic X Quero Sonic X Pra Vigar Não Esse aqui Também Não Ah Esse aqui Também Não Eu sei Onde Que pega Todos os lados Do jogo Inteiro Caraca Eles sabem Pegar Todos os lados Do jogo Inteiro Morro Também Ai Também Não Quero Não Gostei Não Viu Deixa eu ver De novo De novo De novo Chato Gostei De novo Esse No De novo Esse cara Cara Tinta Parece um Bendy Ele é um Bendy Não Não De novo Seu nome Galera Quanto Tempo Não Basta Foguete Quanto Tempo Vai Com Mas Não Ah Não Esse O Fred Krug O Cara Dele É Muito Mal Agora Ah Esse Aqui Tá Tá Ah Quero Outro Ah Só A Graney Ah Vamos Ela Então Só Graney Mas Gente Gente Isso Vai Acabar O Espero Que Você Tê Gostado Aqui A Casa Da Graney Parece A Casa Da Graney Galera Parece Aqui A Entrada Da Casa Da Graney Mas Então É Isso Galera Espero Que Vocês Tivam Gostado Se Vocês Gostaram Já Sabem Deixem 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 Tchau